Sempre descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá Fará, não sei dizer assim que pode ser Virar, impávido que nem o Ramé Virar eu vim, apaixonadamente como a pele Virar eu vim, tranquilo que eu vou brusco Virar eu vim, tranquilo que eu vou brusco Virar eu vim, tranquilo que eu vou brusco Virar eu vim, virar eu vim, virar eu vim Virar eu vim, virar eu vim, virar eu vim Que nesse momento se revelará aos corpos Surpreenderá a todos os seres homens Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido o óbvio Virar eu tô brusco não tem festa, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada, ae, 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 quem é você, e o que vai por aqui, eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, soa ae, 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 vem salvar as folhas, ae, 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 vem salvar o verde, ae, 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 vem salvar a natureza, ae, 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 quem é você, e o que faz por aqui, eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, soa em mim, ae, 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 vem salvar as folhas, ae, 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 vem salvar o verde, ae, 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 vem salvar a natureza, ae, 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 ae.